Como as pessoas normais aprendem matemática? Como eu aprendi? Cyberchase, a corrida do espaço. Nossa, esse desenho é muito bom. Pessoas que ainda têm esperança em governos. O governo. Lutas que são tão boas que não precisam de protagonista. SBT descobre cópia do Bom Dia e Sia na Coreia do Sul. Veja vídeos. Engraçado é que o Yuji apresenta os dois programas. A reação da Amy Stone vendo o Andrew Garfield botar a papel de Homem-Aranha depois de ter negado até pra ela. Filho da... Ninguém. Marcas de bebida. Tobe. Maguari. Eles me amam. Guerra Fria Premium precisar acontecer. O mundo. Vou invadir essa pô. Calma aí, caraca. Olha os caras se matando lá, FDP. For. Ajuda lá, parceiro, que os malucos estão em pedaços. Uou, isso é interessante, mas eu não me importo. Eu sou um gato, fofo. Sem fumar, jambra. Apenas um show. Hora de aventura. O incrível mundo de Gumball. Todos estão abaixo deles. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Gente, eu estava no Uber e encontrei uma picareta do Minecraft. Bem, isso não é isso aí não, véi. A vida é linda. Viva. Não, pera. Isso não dá engajamento no Twitter. Friends é uma bosta. Passava coisa pior na pré-história, né? Não, Peter? Sim, sua mãe colidindo com o planeta foi pior. Por favor, não me mate. Em troca, eu te dou uma máscara de corno feia pra caraca. Beleza. Entrou no salão com 12 anos. Saiu com 21. Cursando psicologia, ama gatos e não vive sem café. Pequenos guerreiros. Filme 998. Não haverá misericórdia. Toy Story por Zack Snyder. Eu vou fazer o exame de próstata. Oi, Torrent. Steam, Epic Games. Se prepara pra combar facinho, fi. Olhe no Playstation, cacete. Eu sofri demais. Perdeu a família inteira e seus amigos. Seu lugar de nascimento foi totalmente destruído. Viveu há mais de 500 anos, vendo todo tipo de bicho macabro. Tem depressão. É atormentado por um espírito FDP. Mas mesmo assim, não desiste. E ore que apenas. Qualquer churrasco em família. E aí, garotão. Tá comendo todo mundo, né? Sim, eu acho. Vai ter hino nacional nas escolas? Sim. E se reclamar, vai ter em grupo também. Algum moleque do nada na sala? Sexo. Professora. Odeio o Zégio. Aluno desinformado. O que é Zégio? Reposto por aluno desinformado. Já os malucos sabem. Galera do fundão. Caralho, tô lombrado. Todo mundo vendo que o papo envolve relações sexuales. Quanta suculência. Você vendo mais um meme genérico de Zégio no Memes e Imagens. Eu não gosto de funk. Funkeiros. Vai ver, ele não gosta de cultura e arte. Ignorante. Americanos. Por que os ingleses dirigem no lado errado da estrada? Australianos. Não se preocupe. Você não faz meu tipo. Inteligente? Solteira. Nerd do ensino, mas termina a faculdade e fica rico. Menina popular que fazia bullying com ele. Fala, fi. Quando acabar as férias e tem que ir pra aula. Toca pro inferno, motorista. Namorar o cara que mora com a mãe. Namorar o cara que mora com a esposa. Gmail, quando você faz login em outro dispositivo. Aí o professor chama 1010 pra escrever a resposta na lousa. Agora eu vou ficar de olhos abertos. Quando a merenda da escola é boa, mas só pode ir uma vez por aluno. Quando você tá com o som do carro no máximo e aparece outro com um som mais alto do que o seu. 190. Quando seu amigo compartilha a conta da Netflix com você. Te amo. Sua reação quando o Kid lhe insulta em um jogo. Ah, olha lá que otário, Juninho. O cara tá me coisando. Ah, que droga. Quando você faz alguma coisa errada e sua mãe te dá conselhos ao invés de te bater. Que tipo de espancamento é esse? Não assista Safito, senão você vai morrer em 7 dias. Eu. Agora tudo faz sentido. Eles se divorciaram. Aproveitando que estão mais aqui, já lhe contei como conseguir as queimaduras? Era verão e eu estava viajando de carro. A gente vai ter passado protetor solar. Dá pra contar nos dedos quantas vezes já fui trouxa esse ano. Pessoas discutindo sobre Xbox e PS5. Eu. Jogo é jogo. Mãe, pega meu cartão de crédito que me traz uma Coca. E pegue algo pra você também. Eu. Coca mais RTX. Quando seu amigo começa a digitar a senha do celular. Quando meu freguês favorito diz que vai me ganhar no videogame. Quietinho, por favor. Você tá com raiva de mim? Tô. Por quê? Você sabe o porquê? Magaco pensativo. É seu aniversário de 10 anos, filho. Parabéns. Toma aqui, Shigabiru. Agora vai lá e se embrenha no mato e chama um desconhecido pra brigar. Nem pense em voltar até ter explorado o continente todo. Este é basicamente um enredo de Pokémon. Alunos de ensino médio na vida real. Alunos de ensino médio na Netflix. Saber física é muito importante. Ela descreve situações reais do seu cotidiano. Os livros de física. Professora. Não pode jogar baralho na sala. Fundão. Egípcios. Miau. É Deus. É Deus. Louvado seja Deus. Você precisa ter mais de 18 anos para entrar nesse site. Data de nascimento. 16, 02, 1834. Caraca, mas isso daí é um dinossauro. Preciso ter domínio absoluto sobre a arte de criar memes. Gente, o WhatsApp caiu. Vocês viram? 65, espera. Isso aí legal. Assistindo Juju até virar gay. Nove segundos se passaram. Sogra. Você esqueceu sua camisa no quarto da minha filha. Playstation. Eu. Ué, mas... Ih, caraca. Xbox Mil Graus. Minecraft resumido. Cortar uma árvore no soco. Voltar contra um dragão interdimensional. A Kone. Esqueceu o coelhinho. Vamos levar pra ela? Não. Acabou. No que é bom, há o mal. No que é mal, há a bondade. Ah, tá bem o equilíbrio. Depois a divindade. E o capeta. Xing Chong. Ela tem traumatismo coreano. Vai Neymar. É futebol americano, amor. Ah, tá. Let's go Neymar. Mataram o cachorro dele. Jonathan Joestar. John Wake. Zero barra vinte e dois barra três. X1 lixo. Se aparecer um banheiro no seu sonho, não use. Bandido invade a minha casa. Meu cachorro. Alguém passa conversando na rua. Meu cachorro. Uau, uau.